Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas de jogadores do Cruzeiro. Quer saber quem são as companheiras de jogadores da Raposa? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo! O goleiro Gabriel Grando, de 23 anos, ele namora com a Júlia. Ela é apaixonada pela Vida Fitness e sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. O goleiro Anderson, de 26 anos, ele namora com a Amanda Oliveira. O goleiro Léo Aragão, de 21 anos, ele namora com a Ana Beatriz. O Zé Ivaldo, de 27 anos, ele é casado com a Josi Babolei. E juntos, o casal tem dois filhos. O zagueiro João Marcelo, de 23 anos, ele namora com a Emanuele Duarte. Ela é maquiadora. O lateral Wesley Gasolina, de 24 anos, ele namora com a Manuela Delmondes. Ela é dentista. O Felipe Machado, de 28 anos, ele namora com a Suellen. O Japa, de 20 anos, ele namora com a Lawane Kelly. O Lucas Romero, de 29 anos, ele é casado com a Lourdes Cáceres. E juntos, o casal tem uma filha. O José Sifuente, de 25 anos, ele é casado com a Thaís Guilher. O Ramiro, de 30 anos, ele é casado com a Gabriela. E juntos, o casal tem dois filhos. O Matheus Vital, de 26 anos, ele é casado com a Stephanie Oliveira. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. E juntos, o casal tem um filho. O Álvaro Borreal, de 23 anos, ele namora com a Lully. O Vitinho, de 20 anos, ele é casado com a Ana Hermane. O Gabriel Verão, de 21 anos, ele é casado com a Ana Clécia. Ela é empresária. O Rafael Bilou, de 24 anos, ele é casado com a Kathleen Rosária, de 25 anos. E juntos, o casal tem um filho. O Rafa Silva, de 32 anos, ele é casado com a Cheryl e a Alessandra. O Arthur Gomes, de 25 anos, ele é casado com a Gabi Menezes. E juntos, o casal tem um filho. O Rafael Elias, de 25 anos, ele é casado com a Letícia Bataglia. E juntos, o casal tem dois filhos. O atacante, Juan Dineno, de 29 anos, ele é casado com a Sofia Bruno. E juntos, o casal tem dois filhos. Mas e aí, torcedor? O que achou do vídeo mostrando as namoradas e esposas de jogadores do Cruzeiro? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.